Uma mulher me procurou e falou assim, eu tô preocupada com meu ex-marido, porque desde que a gente se separou, ele não sai do botequim. Eu respondi, e ele tá comemorando até hoje? Porque tem casamento que já começa errado. Esses dias eu perguntei na igreja, quem aqui mexe no celular do marido? Das 10 mulheres, 9 levantaram a mão. Eu falei, pode levantar a mão da surdinha também. Porque assim, toda mulher mexe no celular do marido e mexe porque sabe que tem coisa errada. A mulher, ela desbloqueia o celular assim, ó, letra C. Vou postar foto de biquinho no Instagram. Hashtag seu recalque passa longe. O homem não. O homem desbloqueia o celular assim, letra C, triângulo, círculo, círculo, quadrado, estrela de Davi, três pulinhos, grita, ok, Google, e coloca íris nos olhos. Naquele momento já aparece abrindo ali uma pornografia. Porque o celular do homem tem pornografia. É que o filme pornô pro homem, ele é educativo. Nós não vemos o filme pornô com maldade. Mas, às vezes, falta pra nossas mulheres essa sensibilidade. Muitas vezes, elas agem até com agressividade. Talvez por uma ignorância delas. Ou talvez estejam tomadas por um encosto. Um encosto do quebra-vara. Por que essa coisa de querer olhar o celular do marido? Meu Deus do céu! Até quando Satanás vai dominar vocês? Deixe o celular do marido quieto. Porque aquilo ali é uma caixa de Pandora. De cama lá maná ba xébia. É como diz a Bíblia em Pronômios, capítulo 18, versículo 21. Quem procura, acha. Vai fuçar o celular do marido em busca de traição. E vai encontrar tráfico de órgãos, estelionato, formação de quadrilha, jogo do bicho, uso recreativo de drogas, peguinha de carro, cárcere privado. Deixa o celular do marido quieto ali. Porque ele é que tem a explicação pra tudo isso. Porque senão, você encontra um contatinho ou 15 e já fica pensando besteira, irmã. Às vezes é uma mensagem mal interpretada, tipo um eu te amo, que ele mandou pra uma irmãzinha. Mas às vezes tá oculto ali, eu te amo em Cristo. Às vezes vai ler ali um, você acaba comigo, tô com saudade. E às vezes é só... É... Enfim, é complicado explicar isso daí. Mas às vezes é amizade. De cantarebia, de rébia. Ah, meu pai, coitado desse homem. Às vezes é só jeito de falar. E aí a irmãzinha fica pensando coisa. Porque talvez, irmãzinha, o erro não esteja no seu marido e no seu namorado. Talvez o erro esteja em você. Ao invés de procurar nude no celular do marido, por que que você mesma não manda um nude pra ele? Hã? Já pensou nessa possibilidade? Mas manda primeiro pra mim, pra eu avaliar a qualidade do material, pra você ficar debaixo de uma cobertura espiritual. Amém? De Bandaracazuca! Chega desse negócio de fuçar no celular do marido. Olha, mamado, eu vou deixar pra você aqui também, uma oração especial pra você que é membro da minha igreja, você que é membro dizimista do meu canal. Amém? Uma oração pra te proteger da mulher mexer no teu celular. Amém? Nós vamos trancar, nós vamos bloquear espiritualmente esse celular. Então apoie o nosso canal, se torne membro do nosso canal, pois nesse momento estamos precisando da sua ajuda. Amém? Se não, ó, a tua mulher vai pegar teu celular e vai descobrir coisa, hein? Isso se eu mesmo não mandar coisa pra ela. Rabaxébia Anderrébia. Se converte, varão. Beijo no Demando.